Tudo de melhor, mas vai, provei de certeza. Obrigada, uma salva de palmas então para o Grupo Coral do Rio. Muito obrigada, é com todo gosto que aqui estamos. Nós somos o Grupo Coral de São Pedro do Mar de Quarteira, de facto, mas estamos aqui enquanto Escola de Música da Paróquia de Nosso Senhor de Conceição de Quarteira. Adotámos o nome do nosso impulsionador, Escola de Música Padre Elísio Dias. Fazemos igualmente a parte do Cor, como já tinha dito, o Cor, o Joril de São Pedro do Mar, e aqui estamos para vos apresentar uma cantata, de nome do Conquistador. Espero que gostem. A história começa com a intervenção de Egas Muniz, alho fiel de Dom Afonso Henrique, recordando o momento que o nascimento do futuro veio, elogiando as suas virtudes. Egas Muniz recorda também a morte de Dom Henrique, pai de Afonso Henrique, e as suas últimas palavras. Que no teu coração mora a justiça e o bem. Incentivado pelas palavras de seu pai, Dom Afonso Henrique, cresce, educado por Egas Muniz. De seguida vamos ouvir as trompas do futuro rei, jurando-lhe fidelidade e apresentando-lhe armas. Espada, escudo, elmo e esporas. Egas Muniz recorda também a morte de Dom Henrique. Egas Muniz recorda também a morte de Dom Henrique. Mas se avizinham-se tempos difíceis. O futuro rei é confrontado com a ligação de Dona Teresa, sua mãe, a Fernão Pérez de Trava. Fidalgo Galego Decidida a manter a autonomia do condado, Dom Afonso Henriques arma-se Cavaleiro na sede de Zamora e entra em guerra com a própria mãe. Esperançosa Dona Teresa visita Afonso Henriques tentando convencê-lo a baixar as armas. Mas este mostra-se determinado e movido pelos seus sentimentos religiosos e patrióticos, inicia uma feroz campanha contra a mãe. Em Salmamento, Dom Afonso Henriques vence as tropas da sua mãe e esta é capturada. Amor Amém. Amém. A conquista dos territórios aos infiéis continua de norte a sul, este a oeste. Em Badajoz, D. Afonso Henrique já referiu numa perna e voou na bela espada de norte a sul e do mar ao oriente. Amém. 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 Aplausos Esta cantata retrata a história de Portugal entre D. Afonso e Adigos, primeiro rei de Portugal, e D. João IV, rei que coroou Nossa Senhora da Conceição, rainha e padroeira de Portugal. Com a entrega da sua coroa à Nossa Senhora da Conceição, D. João IV agradece o sucesso da Guerra da Restauração. A partir desse momento, Nossa Senhora da Conceição passou a ser oficialmente rainha e padroeira de Portugal. E mais nenhum rei luso voltou a usar coroa. Amém. 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 foi o rei em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz. Repousam juntos Afonso, a esposa Dona Mafalda e o filho rei. Lembrados sejam eternamente. O rei em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz. O rei em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz. Repousam juntos Afonso, a esposa Dona Mafalda e o filho rei. O rei em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz. O rei em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz. Muitos anos passaram, muitos reis reinaram, até que chegámos ao 21º reino de Portugal, que se chamava Dom João IV, o 1º da 4ª dinastia. Foi ele o fundador da dinastia de Bragança. Vemos cantar todos. Vemos cantar todos. o rei em Coimbra, no mosteiro de Santa Cruz. Cooooo. Vemos cantar todos. Vemos cantar todos. O rei em Coimbra, no molho se tem um grande corpo. Vemos cantar todos. Pai, Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, Tu és fonte de vida, Tu és povo, Tu és amor, Pai, Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, Tu és fonte de vida, Tu és povo, Tu és amor, Pai, Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, Tu és fonte de vida, Tu és povo, Tu és amor, Pai, Espírito Santo, Pai, Espírito Santo, Tu és fonte de vida, Tu és povo, Tu és amor, Em 1646, D. João IV ofereceu a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição, como agradecimento pela boa campanha na Guerra da Restauração, tornando-se Nossa Senhora da Conceição, Rainha e Padroeira de Portugal. A partir dessa data, mais nenhum reino de Portugal usou a coroa. Amém! Amém! A minha alma glorifica, ó Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus do Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serra, e hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Vamos cantar todos. Música O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aquele Espírito temer. Vamos cantar todos. Magnífica Tânima Béa, Magnífica Tânima Béa, Magnífica Tânima Béa, Domino. O mundo culpou-nos poderosos dos seus sonhos, e exaltou-os amílios, aos espíritos externais, e aos espíritos despediremos as ideias. Magnífica Tânima Béa, Magnífica Tânima Béa, Magnífica Tânima Béa, Domino. O Senhor acolheu o seu povo, lembrado da sua misericórdia. Como o dia prometido a nossos pais, abraço a tua misericórdia para sempre. Magnífica Tânima Béa, Magnífica Tânima Béa, Domino. Aplausos. 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 Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos o vosso convite para que estamos e os vossos aplausos. Passo a apresentar a guardia alfabética dos nossos artistas. Andréia. Ansla. Clara. Diana. Eva. Filipe. Inês. Laura. Marcos. Margarida. Maria. Mariana. Ricardo. Rui. Inveria. Ainda agradecemos ao nosso professor, professor Rodrigo Lopes. Também agradecemos a quem nos ajudou com os atrizes. Não agradecemos ao seuom forneito. k Inveria.